Tudo bom, pessoal? Vamos gravar esse vídeo hoje, tô parado, vou até tirar o cinto aqui, que fica mais fácil, porque senão o microfone fica raspando aqui no cinto, fica melhor pra gente conversar, vamos lá. Quero falar com vocês sobre essa questão dos mass shootings que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos. Muita gente me mandou e-mail pedindo pra eu conversar sobre isso, no meu Instagram, mandaram diversas mensagens pedindo pra eu comentar sobre essas questões, mandaram algumas notícias, vamos lá, vamos tentar conversar com vocês pra vocês entenderem, eu já vou aproveitar e falar de outros assuntos também que eu acho que são importantes. Eu vi um vídeo de um texano que eu sigo, cara, bem consciente, ele costuma botar o dedo na ferida e falar o que as pessoas às vezes não têm coragem de falar ou não têm interesse em falar. Então vamos seguir essa linha de raciocínio, tá? E eu peço a vocês que, obviamente, vocês podem discordar, comentem aqui embaixo o que vocês acham e certo ou errado o meu posicionamento com relação a isso. Eu gostaria de ouvir o de vocês e, obviamente, com respeito pra gente entender todas as pessoas. Se não, eu deleto os comentários, tá? Se tiver palavrão, esse tipo de coisa, eu deleto. Nós temos visto esse ano um recorde de mass shootings e seria uma grande hipocrisia se as pessoas disserem não, isso acontece nos Estados Unidos, que é um absurdo, violência por causa de armas. Não vamos ser hipócritas e vamos lembrar que isso acontece todos os dias no Brasil, só não é mais divulgado no Brasil porque, senão, as televisões só vão falar de mass shootings, né? Se você for ali pra linha vermelha no Rio de Janeiro, se você pegar ali a marginal do Rio Pinheiros lá em São Paulo, ali perto do Buraco Quente, pegar ali Edith, vocês vão ver ali que ali também é uma zona complicada, né? Eu morei ali no Morumbi, eu morava numa casa ali no alto do Morumbi, nós tínhamos uma favela na descida do morro ali, né? Que é a maior favela ali de São Paulo, que é Heliópolis. E ali é tenso, é bem tenso, né? E ninguém fala desse tipo de coisa. Nós tivemos aí a professora lá que morreu com uma faca, com facadas do aluno, enfim. Nós poderíamos falar uma série de coisas, mas vamos falar sobre os Estados Unidos. Primeiro, se eu acho que isso tem a ver com estados onde nós temos uma maior liberalidade de armas. Não, não acho. Eu acho que isso aí não tem absolutamente nada a ver com liberalidade de armas. Até porque arma não mata ninguém, quem mata é o animal que está atrás puxando o gatilho, tá? Então a gente precisa lembrar esse tipo de coisa. Se eu sou totalmente a favor de armas. Bom, eu sempre fui, mas eu tenho mudado bastante a minha forma de ver esse tipo de coisa. Não sou contra, mas eu acho que nós precisamos ter uma forma de controle melhor sobre quem está comprando isso, né? Infelizmente, a gente vê alguns estados aqui nos Estados Unidos onde não há o registro da arma. A pessoa comprou, saiu dali e saiu. A arma é sua, o problema é seu, né? Então, não acho que isso seja muito legal. Mas, enfim, não sou o legislador, não cabe a mim questionar isso. E eu acho que precisa, sim, ter um controle psicológico sobre quem tem essas armas, né? E um controle psicológico mais constante. Eu gostava bastante no Brasil quando tinha o teste psicotécnico lá, pra você tirar porte, por exemplo. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana que deveria ser feito de uma forma mais séria do que realmente é. Mas vamos falar sobre o smash shooting, né? Por que que está acontecendo isso, né? O que que está acontecendo com essas pessoas? Por que que nós temos visto um aumento disso aqui, principalmente em alguns estados dos Estados Unidos? E estados grandes, né? Você tem visto isso acontecer bastante em Flórida, Texas, Califórnia, Nova York. A gente vê muito acontecer em Nova York isso. Por que que está acontecendo em Nova York onde é super restrito, né? Ou super restrito à aquisição de armas? Enfim, vamos lá. Vamos voltar um pouco lá pra trás. Quando a gente pensa na questão emocional das pessoas, e aí eu me reporto a esse vídeo que eu falei pra vocês desse texano, ele traz uma teoria muito legal, né? As pessoas hoje têm uma dificuldade muito grande de lidar com frustrações. Então, o jovem cresce ouvindo o pai e a mãe dizerem pra ele que ele é um príncipe, uma princesa, que esse jovem vai ter tudo na vida, que se ele fizer uma faculdade ele vai ter um emprego muito bom, aí ele se esforça, se mata pra fazer a faculdade e não consegue um emprego. Ele vê o amigo que estuda na mesma escola, tem umas notas melhores, mas o pai diz que não, que aquilo ali é normal, que quando ele crescer ele vai ser vice-presidente intergaláctico da Tesla. E esse jovem cresce com essa expectativa, né? E o americano, ele cresce com essa expectativa, cresce numa cultura de um consumismo muito grande, de uma... a gente vê a molecada aqui querendo... um querendo aparecer mais do que o outro, né? E a gente vê muito essa questão de TikTok aí, um querendo postar, compra a corrente falsa, compra um monte de coisa e posta ali pra parecer que é chique. A gente vê uma competição dessa molecada com as menininhas da escola, né? E um querendo aparecer mais pra pegar a menininha mais bonitinha ali, e as meninas vice-versas querendo aparecer mais pra ter os menininhos mais bonitinhos e melhor financeiramente. Enfim, e aí começam as frustrações, né? Aí essa pessoa chega em casa, o pai e a mãe batem palma e falam Olha, não se preocupa, por que você vai casar com uma pessoa muito melhor? Essa pessoa não te merece. Não é que a pessoa não merece, ela não quer. E as pessoas começam a criar essas justificativas pros filhos se sentirem menos desconfortáveis. Mas a vida é cheia de desconforto. Eu tento criar desconfortos pro meu filho todos os dias, né? E eu já falei isso diversas vezes pra ele. A forma com que eu crio o desconforto pra você é como o pai. Eu vou criar o desconforto, mas eu vou estar com a mão ali pra ajudar você lidar com esse desconforto. A vida, quando criar um desconforto pra você, ela não vai pôr a mão, ela não vai te alisar. Ela vai descer o porrete na tua cabeça. E quando esses jovens, e vocês podem ver que a maioria desses mass shootings são jovens. Jovens que eu falo, na casa dos 30 pra baixo. É tudo molecada, é tudo gente jovem, é tudo gente nova. Que não tá sabendo, não tá conseguindo lidar com as protelações da vida, com as dificuldades da vida. E aí o que ele faz? Ele culpa o terceiro. Por quê? Porque ele aprendeu em casa que a culpa é de todo mundo, menos dele. E aí essa pessoa externa isso de uma forma extremamente agressiva contra qualquer pessoa. Porque a culpa é de qualquer pessoa, menos dele. E aí ele chega num shopping, puxa uma arma e começa a atirar, inclusive em criança. Por quê? A culpa é de todo mundo, menos dele. E a gente vem tentando, a gente vem ensinando os jovens que a culpa é de todo mundo, menos dele. Eles são perfeitos. Você não pode fazer uma brincadeira porque é racismo. Você não pode expressar uma opinião porque é xenofobia. Você não pode dizer nada que hoje qualquer coisa é preconceito. Vocês querem um exemplo disso? Vão naquele vídeo e eu convido vocês, por favor, a irem naquele vídeo que eu falei sobre a lei anti-imigrante ilegal na Flórida. Leiam os comentários ali. Vocês vão ficar surpresos. Vocês vão ficar totalmente surpresos com o que tem de gente xingando, criticando, falando absurdos. Tem uma pessoa ali, especificamente uma pastora, onde ela diz que ela está ilegal. E ela faz um mega escândalo. Ali vocês vão ver. Ela faz um mega escândalo. Até agora eu não entendi nada do que ela quis. Ela criticando todo mundo, xingando todo mundo, menos ela mesma. E ela diz que as ovelhas dela, o termo dela foi esse, as ovelhas dela são todas instruídas a pagarem impostos nos Estados Unidos. Se você for pastor, por favor, vai lá, leia. Se você for expert em bíblia, vai lá, leia, por favor. Porque ela fala, em vários trechos ali, é bem, bem... Vocês veem que ela é bem agressiva até falando esse tipo de coisa. Não sei se eu gostaria de ter um pastor desse na minha igreja. Ela fala, inclusive, que Deus mandou proteger as crianças, as viúvas e os imigrantes. Eu fico curioso, eu fiquei bastante curioso, porque eu estudo bastante sobre essa questão de imigração, né? E eu vejo de vários países e tudo mais. E eu fiquei curioso, eu vou tentar achar realmente onde existe uma legislação de imigração de dois mil anos atrás. Como é que era o passaporte? Como é que era o visto? Como é que era o visto concedido? Quem concedia esse visto? Porque eu fiquei curioso com relação a isso, né? Eu não entendi essa questão. É o que eu digo pra vocês. Qualquer coisa que você contrarie hoje é retalhado de uma forma extremamente agressiva. Extremamente agressiva. As pessoas não sabem lidar com o desconforto. Elas não sabem lidar com uma situação crítica na vida delas. E elas vomitam a agressividade de qualquer forma. Então, deixe esse vídeo aqui pra você, pai, pra você, mãe. Pensa direitinho cada vez que seu filho tiver uma frustração. Pense direitinho se não é uma grande oportunidade pra você ensinar a ele a lidar com a frustração. E não simplesmente ir lá e passar a mão na cabeça dele e dizer Olha, coitadinho. Ah, o coleguinha da escola falou que você é... Sei lá, gordinho. Ah, isso é gordofobia. Porque não sei o quê. Caramba, na minha época eu era magrelo, baixinho. Eu era zoado por todos os meus amigos. E não tenho nenhum complexo. Nunca quis matar ninguém por causa disso. Não sei o que essas pessoas têm na cabeça hoje. Que qualquer coisa é preconceito. Qualquer coisa é não sei o que fobia. Tudo é fobia. Ah, você falou que não pode imigrante ilegal. É não sei o que fobia. Imigrantofobia. Ah, você falou que o imigrante ilegal não pode pagar... Ah, não. Isso é impostofobia. Meu Deus do céu. Olha o mundo que a gente está vivendo. Está vivendo uma coisa muito chata. Qualquer coisa que você fale hoje. Principalmente brasileiro. Meus amigos americanos não me enchem o saco com isso. Qualquer coisa que você fala para o brasileiro é uma loucura. E isso ecoa dentro dessa juventude toda. Qualquer nacionalidade. Estão emocionalmente fracos. Profissionalmente muito fracos. Mas é muito difícil você achar um profissional bacana. Eu não vou nem dizer top. Eu vou dizer bacana que hoje tenha menos de 25 anos. É muito difícil. Acha, mas é muito difícil. Tudo cheio de milíndre. Tudo cheio de dodói. Qualquer coisa que você fale, ele se ofende. Se você fala para trabalhar mais. Oh, meu Deus. Eu estou dando o meu melhor. Como assim eu vou trabalhar mais? E a minha balada? E o meu tempo de dar uma volta com os amigos? Isso tem feito com que a humanidade em si se perca. E aí é onde acontece esse monte de frustração que pega um desequilibrado. Que é um pouquinho mais fora da curva de desequilíbrio. E aí ele faz essa matança absurda. Porque ele não pode ser frustrado. Ele não pode ser confrontado pela professora. Ele não pode ser confrontado pelo mercado. Ele não pode ser confrontado pelo chefe, pelo amigo, pela namorada. Porque senão ele vai encher a namorada de porrada. E como é que vai ficar essa pessoa? Pensem nisso. Você que é pai, você que é mãe. Pensem nisso antes de alisar a cabeça do filho de vocês. Vocês têm ainda a capacidade de moldar essa pessoa. O mundo não vai ter dó dele. E quando o mundo não tem dó, o mundo bate. E bate sem dó. Grande abraço. Deixa aqui embaixo o que vocês acham. Ficam com Deus. Abraço. E aí E aí